Ai, 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 como é bom acordar aqui de bom humor depois de uma péssima noite de sono, não é mesmo, Brasil? É assim que eu acordo todos os dias. Quantas horas de sono você tem por dia? Ao contrário do que muita gente pensa, aquele mínimo famoso lá de 8 horas por dia não necessariamente é uma regra. Tem gente que dorme mais, gente que dorme menos, e isso é totalmente normal. Tanto que há até termos específicos pra isso, como os dormidores longos e os dormidores curtos. Enquanto algumas pessoas só precisam de 5 ou 6 horas de sono por dia, outras, como eu, precisam de 9 ou mais. Nesse ponto, até a idade influencia. Os bebês, por exemplo, podem dormir até 12 horas por dia. Já os idosos costumam dormir bem menos. Tudo vai depender do nosso relógio biológico. Inclusive, temos uma aqui, ó. Uma dormidora. Gata que dorme 17 horas por dia, 16 ou até mais, não sei. Nunca parei que eu vou. O importante é a gente saber que as horas de sono não necessariamente significam que você teve um bom sono. Aqui, o que vale é o chamado sono reparador, no qual o corpo realmente descansa. Uma boa forma de saber se o seu sono está sendo de boa qualidade é notar se não estão rolando aí os transtornos do sono. São eles a dificuldade pra adormecer, o ronco, a apneia obstrutiva, que é quando você acorda com aquela sensação de sufocamento, ou até mesmo se você passa o dia com sonolência. Caso o seu sono seja de má qualidade, há consequências pra sua saúde. E elas podem aparecer aí de cara ou até depois de muito tempo. Em geral, noites mal dormidas costumam impactar no humor e na concentração das pessoas. Quem dorme mal, por exemplo, costuma ser mais ansioso a ter dificuldade de concentração e também a ter probleminhas de memória. E caso isso se repita com frequência, a pessoa pode ter problemas sérios de saúde, como risco maior de hipertensão, infarto, obesidade, diabetes, AVC, ansiedade e depressão. Pra evitar isso e cuidar da qualidade do seu sono, há algumas recomendações. Manter hábitos saudáveis, como praticar exercícios regularmente, se expor à luminosidade natural logo pela manhã e evitar aí alimentos muito pesados ou estimulantes à noite, são bons caminhos. Além disso, tentar relaxar a mente durante a noite ajuda. Além de também tentar manter as telas bem longe da sua cama na hora de dormir. E também vale ter horário pra acordar e pra dormir. Assim o seu corpo entra numa rotina e tende a aproveitar melhor aquelas horas gostosas que você passa descansando na cama.